E aí, amiguinhos! Anderson Salgado na área e vamos ensinar vocês hoje aqui a fazer aquele platinado branquinho global masculina. Quer aprender? Vou ensinar tudo pra vocês, mas já sabe, né? Antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho e não esqueça de deixar nos comentários aonde esse vídeo chegou. Sua cidade, seu estado, de repente você é do Brasil ou fora do Brasil, coloque nos comentários. Vou ensinar tudo pra vocês, segredos e dicas. Então, quer aprender? Bora comigo! Amigo, vamos lá, pessoal! Estamos utilizando aí o pó descolorante da Canva, esse Super Cloud e o AX de 30, tá? Então, fizemos a mistura aí e utilizamos. A primeira dica aqui é cabelo sujo, tá? Por quê? O pó descolorante vai estar no couro cabeludo, pode irritar, pode arder, a pessoa pode não aguentar esse processo. Então, cabelo sujo, mínimo aí 4 dias. Quanto mais dias sujos, melhor ainda, tá? E a aplicação foi de trás para frente. Aplique da raiz até o comprimento e vai trazendo sempre para trás, tá? Nessa primeira etapa aí, aplique e vai trazendo para trás o pó descolorante no cabelo. Pessoal, com o auxílio de um pente, aplique e vai trazendo. O importante é que tenha uniformidade, ou seja, todo o cabelo seja coberto com pó descolorante. Perceba como estamos fazendo, ó. Vai trazendo para trás e vai aplicando pó descolorante. É bem simples essa primeira etapa, mas tem algumas outras dicas também, tá? Eu vou explicar para vocês uma coisa aqui, pessoal. Por que nós iniciamos pelo topo? O topo é um pouquinho mais difícil de clarear do que as laterais, tá? Então, é por isso que estamos aplicando primeiro aqui no topo. Então, perceba que assim que terminamos de aplicar, não terminou. Você vai voltar novamente lá de trás e você vai voltar repassando. Por quê? Pode ser que alguma área ficou sem o pó descolorante. Isso pode te atrapalhar depois aí no fundo de clareamento. Então, antes de aplicar nas laterais, volte novamente e venha aplicando em cima aí nesse topo, tá? Não esqueçam disso, porque isso faz toda a diferença na aplicação. Mas vale a pena falar para vocês que nesse momento que você vai aplicando e vai voltando esse cabelo, né? Para conferir se toda a parte do cabelo tem pó descolorante ou não, é muito importante que vocês façam isso levemente. Porque a partir desse momento, o couro cabeludo já começa a ficar mais sensível, tá? Então, faça com tranquilidade. Cuidado para o pente não pegar no couro cabeludo. Porque não esqueça, nesse momento, ó, já está clareando o cabelo. Então, o couro cabeludo pode começar a ficar mais sensível, tá bom? Então, não esqueça disso, porque essa dica é importante. O cabelo do cliente tem que ficar sempre tranquilo o couro cabeludo, né? Então, faça isso que dá super certo. Só não colocando aí, raspando a ponta do pente no couro cabeludo. Assim que terminou, então, agora sim as laterais, tá? Então, é aplicada as laterais. No caso aí dele, é bem curtinho. Então, se caso o seu cliente, alguém, não tiver o cabelo curtinho, vem com o pente também, igual você fez em cima, para ir aplicando, para ter certeza que vai pegar em todo o cabelo. Aí, na sequência, foi colocado o papel alumínio. Porque o papel alumínio vai ajudar a estar abrindo o fundo de clareamento que a gente precisa. Olha a dica, pessoal. A partir de agora, não mexa mais no cabelo. Deixa ali o cliente paradinho. Não mexe mais no cabelo. Porque se começar a mexer, pode ser que tenha ardência, tá? E o fundo de clareamento que nós chegamos aqui é de 9 para 10. É o ideal. Ou 9 ou 10. 10 melhor ainda, porque aí é uma matização ali, já resolve a situação. Mas como ficou entre 9 e 10, está perfeito. Só com o matizador a gente já consegue dar aquele efeito mais para o branquinho. Então, foi retirado o pó de esclorante aí do cabelo. E aplicamos o shampoo água de brilho da Canvins. Que é um shampoo maravilhoso, um shampoo de tratamento. Que vai limpar o cabelo, mas também vai tratar. Porque ele tem micropartículas de tratamento aí. Que são micropartículas hidratantes. E veja o fundo de clareamento, pessoal. Ele ficou entre 9 e 10. Por que 9 e 10? Porque ficou algumas partezinhas de 9. E a grande maioria de 10. E aí, para completar, utilizamos aí o matizador da Canvins. Que é o Lux Angel. Só que é o Lux Angel da asa de anjo azul. Porque ele tem foco em platinados. Ele tem foco em cores mais frias. Mais para o branquinho mesmo. E aí, o que nós fizemos? Diluímos na água esse matizador. Para ser mais fácil para espalhar. Porque assim conseguimos espalhar em todo o cabelo. Também nas laterais. Então, também, quando você dilui ele na água. Até porque esse matizador, ele tem pigmentos semitonalizantes. Então, ou seja, não é apenas um matizador. Ele tem pigmentos aí similares ao tonalizante. E ele faz toda a cobertura aí da cor. Deixando o cabelo mais para o branco, tá? Então, diluiu na água para ficar mais fácil aplicar. Até passar com o pente. E aí, aguardou cinco minutinhos. Enxaguamos. E olha só como que fica a cor do cabelo. Fica a coisa mais linda, pessoal. E aí, é só finalizar. Porque deu já aquele branco. Então, o segredo de todo esse vídeo aqui é o quê, né? É a descoloração. É o fundo de claramento. Não esqueça. Deixar o cabelo sujo. Porque isso garante que o cliente não sinta desconforto. Afinal de contas, é um pó descolorante que está na raiz. E olha o resultado final. O que vocês acharam? Fala para mim. E está aí mais um vídeo passo a passo para vocês. Se vocês gostaram de ficar até aqui no finalzinho, não esqueça de se inscrever no canal. De ativar o sininho. Sininho é importante. Muita gente esquece. O like e deixe nos comentários que vocês acharam. Se vocês acharam alguma dúvida, já coloca aqui. Lembrando, para quem deseja adquirir os produtos da Canvas Professional, está na descrição do vídeo. O link também, onde vocês podem apertar e já vai direto lá. A equipe da Canvas vai conversar com vocês, tá bom? Beijo no coração de todos. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.